De acordo com o Decreto Distrital 42.590, 2021, Plano Distrital de Política para Mulheres, é correto afirmar que as atividades dos membros do Comitê de Articulação e Monitoramento e das Câmaras Técnicas são consideradas serviço público relevante, não remunerado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 11. As atividades dos membros do Comitê de Articulação e Monitoramento e das Câmaras Técnicas são consideradas serviço público relevante, não remunerado.